Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura, uma na madeira Hoje temos nós dois na cadeira Mas olha bem meu amor, é o final de um sério terrestre O sol ador e você será E a pequena reba, o nosso amor A última sonar, além do infinito eu vou voar Sozinho Tira a camisa aí, você tá bombado aí E o ar bem alto, leva, me abraça Pelo espaço de um instante, leva E o seu corpo imita a força pra viver Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra É da Deus, hoje viemos nós dois na arca de Noé E olha bem, é pra mim ou pra ele? Segura o meu, brother? O sol ador e você será E a pequena Eva, Eva Nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você Pelo espaço de um instante A força pra viver Minha pequena Eva Me careta, me careta doido Me careta doido Me careta doido Faltou uma percussinuzinho pra dar um né Tchau.